O que foi que aconteceu contigo Pra ficar assim Demonstrando não ser mais Um crente vencedor Se deixando ser levado Por alguém que é mal Mentiroso, traçoeiro E enganador Tuas lágrimas correndo Sobre sua face Chegam a molhar teus gritos De socorro Mas contudo não te rendas Porque Deus Já mandou pra esta guerra Reforço O ladrão pode roubar a tua paz Com alegria Mas não rouba a confiança Que tu tens em Deus O inimigo não pode roubar Nem excluir O amor que o Senhor Jesus Sentiu-se por ti Não chores mais Levanta a cabeça e anda Com a vida de Deus E Deus não dá Não é mais Jesus é contigo Não te amas Se tanta gente Tem mal te ajudar Mas não Deus Não juros O que é de Deus Tem coisas E só Jesus Aleluia Aleluia Só pra reforçar minha fé E a sua fé E a sua fé também Jesus estava demissando Em Jerusalém De repente alguém abrindo Interrompendo o amor Neste Lázaro está em verba Que prensa o amor Com quatro dias depois Jesus chegou em Betânia Encontrou Marta e Maria Chorando de se acabar O abenado Jesus A ser burra escondido Se o Senhor estivesse aqui Que o meu irmão não teria morrido Ah, Jesus Aleluia Aleluia O Senhor tem maluco Pra chegar Aleluia Se o Senhor estivesse aqui Que o meu irmão não teria morrido Aleluia Aleluia Jesus Marca O teu irmão Lá de ressuscitar Aleluia 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 A glória de Deus Verás Esvestando o morto Com certeza Viverás Manda retirar a perna E gritou Pra nós te ouvir Lázaro Venha para fora E todos naquela hora Vira, dança, não sai Com a vida, receba a vida Com a vida Com a vida, receba a vida Sabe, saiba, não sai Com a vida, com a vida 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 Levante a cabeça e anda Com a vida de Deus E Deus não dá Não quer mais Jesus é contigo Com a vida, com a vida Se tanta gente Tentou te ajudar Mas não deu E não jures Porque é de Deus Em coisas Que só Jesus faz E só Jesus Aleluia 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 Aleluia